e aí camboia de youtube, bora ali comigo bora olha o ronco diferente já está diferente o roncozinho né já melhorou pra caramba uma ponteirinha de nada que eu coloquei vagabunda de 70 dólares coloquei só pra fazer barulho que eu não estou aguentando ela não é, deixa eu explicar uma coisa, teve um menino que veio no meu canal e disse assim, pô a passagem de marcha dela é macia porque ela tem quick shift não precisa usar embreagem, cara a minha Yamaha, a minha r1 é a S, aqui nos Estados Unidos tem 3 tipos, a r1s, a r1 normal r1 e a r1m entendeu, então vamos lá, a r1s é a stock que eles chamam, não tem nada, certo, só que o tem nada dela ela vem com todos os opcionais de eletrônico menos o quick shift vou repetir, vem com todos os opcionais eletrônicos todos, quando eu falo todos é todos, menos o quick shift perdão, menos o quick shift e a suspensão tá e aí, vamos lá a r1 normal vem com todos os eletrônicos certo menos, inclusive os quick shift, menos a suspensão certo e a r1m é a top da galáxia, pô é a top da galáxia, ela vem com suspensão, vem com roda, vem com tudo tudo, tudo, toda completa, o negócio, tudo de carbono, toda completa certo, vamos voltar pra S a S não vem com a roda de liga leve tá, não vem com a roda de liga leve e a r1 vem com a roda de liga leve, entendeu essa minha é toda, assim, ela tem ABS, tem o trash control, tem todas as informações que as outras tem, só não tem a suspensão eletrônica, não tem o quick shift e a roda de liga leve em relação a r1m, em relação a r1m, ela não tem a suspensão né a roda de liga leve, quick shift e o freio brembo o freio é, 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 acho que é brembo, mas não tem o nome brembo o fio é, 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 oznão o são não, escorrel e a roda de liga leve e a roda de liga leve e a roda de liga leve ee arrem ee o É foda bicho Você não pode esticar, entendeu Vocês entenderam agora porque não pode esticar O carro é dos debimentais Que sai dessas ruas Eles não tem a noção De velocidade de quem vem Principalmente não respeita motoqueiro Porque aqui não é normal Ter muita motocicleta na rua Sim, um assunto que até eu ia falar Sobre isso É Que o cara veio, porra ali a gente não vê Muita moto na rua Porque aqui na verdade bicho O americano ele usa moto pra lazer Ele não usa como meio De transporte Já diferentemente do Brasil Brasil e outras cidades Do mundo aí, super populosos também China, Japão Hoje a Índia A Itália São, a Europa em si Usa muito a moto como meio de transporte Os Estados Unidos não Os Estados Unidos é meio Chato em relação a isso aí Eles não usam muito A moto como meio de transporte Usa mais pra lazer É toy como eles chamam É brinquedo Então é meio complicado bicho Você vê muita moto Você pode ver Estou andando esse tempo todinho Não passou nenhuma moto por mim Entendeu? Quando passa é uma ali Pingada e pronto Agora é claro Tem muita moto Existe muita moto nos Estados Unidos Quando eu vou falar da minha cidade Então que é a Atlanta A Atlanta já é Já é meio que Bicho do mato Não é uma cidade Vamos dizer assim Como Miami Como a Califórnia Que tem Muita agitação Entendeu? A pessoa aqui é meio Bicho do mato Ela está com Catalizador ainda Viu galera Aí o ronco dela ainda Está meio baixo Já diminuiu Eu deixei a borboleta Do acionamento Da redução Aberta direta Porque eu tirei Eu tirei o acionador Eu tirei o motor Coloquei um eliminador Do servo Então você tira A mão do acelerador Ela não dá aquele impacto Ela continua indo Cara em cima de mim Porra Eu torno Mercedona GL450, isso é uma máquina, velho. É um carro 70 mil dólares, bicho. Começa, né? Zero, eu falo. Essa hora é trânsito, velho. Cinco horas da tarde. Saí só pra dar uma volta aí, pra fazer uma filmagem pra vocês com um escapamentozinho. Vamos lá. Então, o único motivo do americano, assim, não ter muita moto aqui é isso. O americano, ele não usa moto como meio de transporte. Só isso. E o estado da Geórgia é um estado que tá começando a ter mais motos agora. Agora que tá com muita loja de moto, tá abrindo mais lojas de moto, entendeu? Tá sendo, nos últimos cinco anos, teve um bug aí, o pessoal comprando muita moto. Muitos brasileiros comprando moto também, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E, uma coisa que eu tenho que tá falando nos meus vídeos sempre, porque a turma reclama muito, porque eu não pego o corredor. Infelizmente, aqui no estado da Geórgia é proibido pegar o corredor. Por isso vocês não verem eu pegando o corredor. Diferentemente da Califórnia, né? Que é lá onde o Chucuzo tá. Abraço pro meu amigo Chucuzo. Lá pode pegar. Dá uma passada aqui no UPE, pra ver se ele tá aberto. Ainda, essa hora não tá mais não, com certeza. Parar aqui pra abastecer, que eu tô achando que ela tá pedindo combustível. Já mostrei pra vocês várias vezes como é que abastece aqui, né? Então, não precisa mais mostrar. Então, eu vou parar o vídeo aqui e deixar aquele grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês como é que ela tá. Aí, ó. Máquina, né, véi? Beleza, galera. Até o próximo vídeo.